Neste vídeo de hoje, você vai aprender duas formas de multiplicar. Neste primeiro caso, o método tradicional ensinado nas escolas. Venha comigo. Multiplique o primeiro vezes o primeiro. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Novamente. Agora, preste muita atenção. Quando for multiplicar o segundo pelo primeiro, o resultado começa a partir da segunda casinha, respeitando esta ordem. Uau! 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Agora, basta somar estes resultados. 4. 4 mais 2, 6. 2. Então, a resposta é 264. Agora, venha, venha, venha conhecer o método incrível! 4. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 9. 8. 9. Obrigado.